Falta de conhecimento das pessoas. As pessoas acham que o tiro esportivo é relacionado com arma e violência. Todo mundo que pensa em arma já pensa em bandido. E não tem nada a ver, é um esporte olímpico. As regras de segurança são as coisas mais importantes a ser levadas em consideração. A primeira coisa que um atleta de tiro esportivo aprende é sobre segurança de arma. Então qualquer coisa que atente à segurança da competição, ou aquela que desfaz fica na mesma hora. Então é bem rígido isso e falta conhecimento das pessoas. Eu acho que com a minha medalha muitas pessoas passaram a ver o esporte de uma maneira diferente. Acharam interessante. E eu espero que isso mude na cabeça das pessoas que vejam o esporte como mais um esporte olímpico e não como um esporte relacionado à violência.